Acho que você não percebeu Meu sorriso era sincero Sou tão cínico às vezes O tempo todo estou tentando me defender Digam o que disserem O mal do século é solidão Cada um de nós imerso Sua própria arrogância Esperando um pouco de afeição Hoje não estava nada bem Mas a tempestade me destraia Gosto dos pingos de chuva Dos relâmpagos e dos trovões Hoje a tarde foi um dia bom Saí pra caminhar com meu pai Conversamos sobre coisas da vida E tivemos um momento de paz E é de noite que tudo faz sentido No silêncio eu não ouço meus gritos E o que disserem meu pai Sempre esteve esperando por mim E o que disserem minha mãe Sempre esteve esperando por mim E o que disserem meus verdadeiros amigos Sempre esperaram por mim E o que disserem meu pai E o que disserem meu filho Para ser fim Para ser fim Para ser fim Para ser fim Para ser fim